Quando eu te vi chorando Amor, pode ter certeza sou teu anjo protetor De braços abertos e sempre por perto pra te carregar no colo Teu porto seguro serei, eu te juro, mostrando que eu te adoro E na tempestade serei a metade que o teu coração precisa Eu faço de tudo pra ser nesse mundo O homem da sua vida E se quiser chorar, prometo continuar Sorriso em troca da sua tristeza Que tal acreditar, amor não vai faltar Pra que remar contra essa correnteza E se quiser chorar, prometo vou te dar Sorriso em troca da sua tristeza Que tal acreditar, amor não vai faltar Pra que remar contra essa correnteza De braços abertos e sempre por perto pra te carregar no colo Teu porto seguro serei, eu te juro, mostrando que eu te adoro E na tempestade serei a metade que o teu coração precisa Eu faço de tudo pra ser nesse mundo Eu faço de tudo pra ser nesse mundo O homem da sua vida E se quiser chorar, prometo vou te dar Sorriso em troca da sua tristeza Que tal acreditar, amor não vai faltar Que tal acreditar, amor não vai faltar Pra que remar contra essa correnteza E se quiser chorar, eu prometo vou te dar Sorriso em troca da sua tristeza Que tal acreditar, amor não vai faltar Pra que remar contra essa correnteza Pra que remar contra essa correnteza Pra que remar contra essa correnteza Não vai faltar Não vai faltar Legenda Adriana Zanotto